A gente vai te ensinar uma salada grega de grão de bico com vários legumes, que pega também ricota, muito saborosa. Olha só o nosso mesamplase como tá colorido aqui. E a gente vai te ensinar ainda uma maionese com bacon pra você acompanhar no churrascão. Olha, vocês não tem noção, só churrasco? Não, essa maionese eu faço direto na minha casa. Interessante que essas saladas aqui, eu fico brincando em casa, fazendo, aí dá tão certo, aí depois eu tenho que pegar, ficar anotando os ingredientes, porque eu sou muito dessa, de abrir a geladeira e pegar o que tem, e misturar e fazer. Aí às vezes eu fico tentando lembrar de alguma coisa que eu coloquei, então agora eu tô fazendo isso. Quando eu faço, opa, isso ficou legal, vou ensinar no programa. Eu já pego o celular aqui e já começo a anotar o que que eu catei na geladeira e o que que eu transformei numa salada deliciosa, que é o que a gente vai mostrar agora pra vocês. Vamos começar com a nossa salada de quê? De grão de bico? Pronto, vamos começar com a nossa saladinha de grão de bico, vou pegar aqui um bol, vou começar pegando um bol, e o que que eu fiz pra facilitar? O que que eu vou precisar? Aqui eu tenho um grão de bico, muita gente tem a dúvida e me pergunta assim, Lia, como cozinhar o grão de bico? Ele demora? Olha, geralmente, gente, eu só coloco o meu grão de bico 20 minutinhos na pressão, pra economizar tempo, né, e até economizar gás também, né, que a gente sabe que hoje é um dos assuntos mais comentados a alta no preço do gás, né. Então eu coloco aqui, é o que que eu já faço? Eu já cozinho o meu pacote todo. E eu vou depois, pego aqueles saquinhos herméticos ou potinhos, o da semana eu já coloco na geladeira, na parte de cima, pra refrigerar, e os que eu não vou utilizar essa semana eu congelo. Aí quando eu vou descongelar, o que que eu faço? A noite anterior eu só retiro, coloco ele na parte da geladeira, e vou deixando descongelar naturalmente e preparo. Minha salada, meus misturados, minhas omeletes, utilizando o grão de bico, que eu gosto muito. Aí que eu tenho o grão de bico cozido, eu tenho aqui um pepininho, ó, cortadinho em cubinhos, tomate cereja, pimentão amarelo, pro molho, azeitona, cebola roxa e pro molho. Eu tenho aqui um potinho de orgulho natural, tá, esse aqui eu usei aquele grego, mas você pode usar o que você tiver. Eu tenho limão, sal, pimenta e um dente de alho ralado. Gente, essa salada, você não tem noção, como ela é fácil e saborosa. O que que você vai fazer aqui? Vou pegar uma faca, ó, vou mostrar aqui o corte, ó, cortei aqui. Lia, eu não tô vendo a semente. Eu tiro, pra essa salada eu não gosto de colocar a semente do pepino, olha só. Cortei aqui os cubinhos. A mesma coisa eu fiz com o pimentão amarelo, olha só. Você corta assim. É bacana que você faça os cortes todos uniformes, pra que ele fique também na montagem, uma salada bacana, tá, uma salada bonita, que você depois consiga manter o mesmo padrão. E a apresentação, claro, vai ficar muito mais bonita, e claro, porque a gente come com os olhos, né. Então aqui, ó, vou colocar aqui o pimentão, olha só. Amarelo, que eu já cortei, aqui já tinha um. Vou colocar aqui também o pepino cortado em cubinhos. Depois que você fizer essa salada, você nunca mais vai deixar de fazê-la. Aqui eu tenho, ó, o grão de bico, certo? Aqui eu tenho azeitona, você pode usar a preta como a verde, essa aqui eu tô usando sem caroço, tá? Aqui eu tenho cebolinha roxa picadinha, cebola roxa combina muito bem com o grão de bico. Eu gosto muito de utilizar sempre quando vou fazer saladas com grão de bico. E tenho aqui também um tomatinho cereja. Eu não vou colocar ele inteiro. O que eu vou fazer, então, aqui? Aí eu venho, ó, ou você corta ao meio, ou você corta assim, ó. Dependendo do tamanho, ó, eu gosto de fazer assim, ó. Corto em três pedacinhos. Se ele for muito pequenininho, esse aqui é maior, esse que eu tô utilizando, eu corto em três. Se ele for menorzinho, eu só corto ele ao meio, ó. Dá pra cortar em três. E é uma salada rápida, uma salada que pode ficar horas na geladeira. E você sabia que o segredo dessa salada é que quanto mais tempo você deixa ela na geladeira, mais saborosa ela fica, porque o molho vai misturar bem, vai penetrar bem em todos os ingredientes. E aí, ó, colocou. Aí agora eu venho aqui com salsinha, cheiro verde, o que você gostar, tá? Aí, ó, vou e misturo bem aqui. Essa é só a primeira parte da salada, viu? Misturei. E agora, Lia, falta o quê? Agora, eu venho aqui com um pouco de pimenta, ó. Um pouquinho de pimenta. Bota aqui um pouquinho de pimenta. E um pouquinho, ó, de sal. Por que que eu tô colocando um pouquinho de sal? Porque não tem... Não cozinhei o grão de bico com sal, tá? Eu só cozinho ele mesmo com água. Aí eu deixo pra temperar depois, porque eu não sei qual é a salada que eu vou precisar. Aí aqui eu tenho, ó, um potinho de iogurte. No iogurte você coloca aqui o limão. Tá? Aí você vem aqui também com um dente de alho trituradinho. Azeite. Lia, esse molho aqui só dá certo pra essa salada? Não, dá certo pra outras saladas também. Mas essa ficou uma combinação perfeita. E aqui, ó, um pouquinho de sal também. Aí eu vou misturar bem, ó. O limão aqui com o iogurte, o azeite, ó. Esse molho aqui pode ser usado pra outras preparações de salada? Pode sim. A Amandinha trouxe aqui o espremedor de limão. Pronto. Colocar aqui o limão inteiro, ó. E continuar aqui misturando. Misturei, o que é que eu faço? Eu venho aqui pra minha salada e coloco o meu molho. Deixa eu organizar aqui o meu mesamplase, limpar aqui direitinho. E vou trazer a salada aqui pro centro. Porque eu ainda não finalizei ela. Trouxe aqui, ó. Aí eu vou dar aqui aquela mexida. Olha que lindo. Vai ficando. Aí como eu falei, quanto mais tempo ela passar na geladeira, melhor ela vai ficar. Se você puder preparar ela e servir só duas horas depois, fica bom. Mas se você quiser preparar ela cedinho e servir só meio dia pro almoço, pode. Pode guardar ali no potinho pra comer à noite pro jantar? Pode também, ó. Feito isso, ó. Aí aqui, eu vou botar aqui do lado. Aqui eu tenho ricota. Aí ou você esfarela, ó. Ou você esfarela aqui, ó. Os pedacinhos da ricota, ó. Pode esfarelar assim, ó. Os pedacinhos. Ou você pode cortar também em cubinhos, tá? O que for mais prático pra você, ó. Você faz. Você pode cortar assim em tirinhas. Aí você faz aqui os cubinhos, ó. Lia, se não for a ricota, eu posso usar outro queijo? Pode. Por que eu gosto da ricota? Porque ele já tem um molho tão gostoso aqui. E a ricota é tão neutra e menos calórica que vai absorver bastante aqui, ó. O sabor do molho. E aqui eu tenho uma salada grega de grão de bico com ricota. Deliciosa. Que essa aqui, eu como só ela no jantar. Às vezes, quando eu tô com fome, que sobrou do almoço, eu lancho ela. Porque quanto mais tempo eu deixo ela guardadinha na geladeira, melhor fica.